Naquela época que ele estava explodindo o avião, primeiro ele matou o ministro da justiça, sequestrou, sequestrar era o de menos pra ele, ele matou metade da suprema corte, matou candidato a presidente, que estava em primeiro lugar, ele tinha um desafeto num prédio, ele explodiu o prédio, o prédio inteiro, foda-se, ele tem um avião com o cara dentro que ele queria matar, ele explodiu o avião, ele não matava o cara, e a sociedade colombiana falou meu, para, chega, não pode mais isso aí. Como que um cara domina toda a sociedade? Não é um cara, esse é o ponto, pra você ter um narco-estado, e isso tem um professor, eu vou publicar um livro agora, daqui a 15 dias, sobre segurança e crime organizado. Qual que é o nome? Segurança e crime organizado. Ah, tá, bem autoexplicativo. É, e aí tem vários autores, entre os autores, eu organizei o livro, eu escrevo também dois artigos, dois capítulos, mas um dos autores, tem brasileiro, tem promotor de justiça que lida com o PCC, mas um dos autores é professor do Colégio Interamericano de Defesa, é o Mariano Bartolomé, e ele fala assim, ó, pra existir crime organizado, tem que ter autoridade corrupta, no topo da sociedade. Ele chama de debilidade estatal, é um eufemismo, é um jeitinho bonito de você chamar autoridade corrupta, né? E basta você ver o chapo, o chapo, ele era, isso aqui vai ser uma coisa que as pessoas nunca vão ter pensado, esses narcos, esses traficantes, a ideia do rap, gordão, esses caras não são os chefes, esses caras são diretores, gerentes da empresa do crime. A empresa do crime funciona na base da cebola, o núcleo fica protegido sempre, a casca vai sendo cortada, presa, morta, então eles vão deixando ser preso, brinca, né? Essas autoridades corruptas, elas ficam brincando com esses caras, eles sabem disso, eles não gostam, e aí você fica jogando policial pra morrer na guerra contra esses gerentes e diretores. Fazer o teatrinho, né? Esse é um teatro, cara, esse é um teatro. E aí fala assim, cara, olha o chapo, né? Você tem, qual era o maior medo do Pablo Escobar? O maior medo do Pablo Escobar? Extradição. Porque sabia que na prisão federal não tinha jeito. Porque lá nos Estados Unidos acabou, cara, tem rule of law, tem lei, não tem autoridade corrupta pra defender ele, não tô dizendo que não tem corrupção nos Estados Unidos, mas é muito menos do que... Não pra ele, né? Pra ele que é tão visado, né? Não, e o chapo foi agora, ele tá lá, o chapo. É verdade, né? Depois de ter fugido várias vezes do México. E o Abadia, que tava aqui no Brasil, foi pra lá, extraditado. Então o maior medo do Pablo Escobar era extradição. Tanto que ele teve a Assembleia Constituinte, em 91, acho, 90, e ele ameaçou um monte dos deputados, então dos 100 deputados, ou 90 deputados, 10 votaram, 10 ou 12 votaram a favor da extradição, e 70 e cacetada votaram contra a extradição, e eles deram depoimentos anos depois, falaram, não, mas ameaçaram, falaram que iam queimar minha filha, ou outros que levaram dinheiro também. Então é corrupção ou ameaça. Como ele explodia as pessoas, né? Ele colocaram lá que não iam extraditar, aí ele aceitou e ser preso. Como é que eles falam, os colombianos? Eu fui pra Colômbia, eu fui pelo CICAD, que era o Departamento Antidrogas da OEA. E ali a gente fez o plano estratégico pra América do Sul. E na Colômbia eles chamam a prisão do Pablo Escobar, que era prisão de conforto máximo. Caralho! Porque ele fez um hotel ali. Sim, eu vi a série, imagino que talvez ela tenha... A série, a série, primeiro que o... Assim, a série não é... Primeiro que o Wagner Moura falando espanhol, né? Estraga! Mas o mais legal, se você for ver, é você pegar coisas históricas. Documentários mesmo. Documentário mesmo, principalmente da Colômbia. Como tá em espanhol, as pessoas vão entender. E ali você vê o tamanho do problema, até a sociedade colombiana fala para, aí veio... De que forma eles falaram para? Botando os caras que estavam falando, vamos resolver. Para, quem que tá falando que vai resolver esse cara? Então vamos botar... Elegendo, no voto eles falaram para? Elegendo, no voto, não foi uma ditadura. Primeiro foi o Pastrana, Andrés Pastrana, que aliás ele faz o prefácio do meu livro. Ah, que da hora! Que é o ex-presidente da Colômbia, também. O Uribe foi... Primeiro o Andrés Pastrana e depois o Uribe, eles foram na sequência. E o que que eles tinham? Bolas de aço? Como que eles conseguiam tancar o cara que explodiu avião no meio do ar? Começaram a prender, bloquear a autoridade corrupta, pegaram os caras, extraditar e utilizar a polícia. A polícia na Colômbia tem general. A polícia militar da Colômbia tem até foto, eu fazia reunião com os caras. São várias províncias, são nove províncias que a Colômbia tem, são nove generais. E utilizando o presidente, encampando a ação policial. O cara tem que encampar, não pode ficar de, ah, não, não, aqui... Mas tipo, como que ele sabia que ele não ia ser morto? Ele não sabia, podia ser morto. Podia ser morto. Entendi, entendi. Foi morto, teve um que foi, Gavirio, eu acho, que chamava. O cara era candidato, foi morto. Então os caras tem só bola de aço mesmo. Não é bola de aço, tem uma parte da sociedade... Não, eles falam, en este juego uno puede terminar arrestado o muerto, eles falam. Se você vai ser presidente num narco-estado, você pode acabar preso ou morto. Porque depois eles podem até te prender. Sim. Eles podem até te prender. Então, o exemplo da Colômbia, assim, a Colômbia, as pessoas podem tirar a safra, falar, ah, Colômbia... Cara, eu fui pra lá. Eu acho que é menos violento que o Brasil. Ô, louco, sério? É. Tá, não é um país perfeito, mas do que era, do que era de estourar... De explodir do fadilho, meu irmão. E deu uma piorada, depois do Uribe, veio o Santos, o Santos fez acordo com as Farc, as Farc voltaram com o partido, ele até ganhou o prêmio Nobel da Paz, não sei o que, as Farc voltaram com o partido e agora tá piorando, tá piorando. Entendi. Mas o exemplo principal que eu dou é o da Itália, que a Itália todo mundo também assiste filme de máfia, né? As máfias mais conhecidas, tem a Camorra, a Cosa Nostra e a Drangheta, o Andragheta, que é um... Eu acho que é um jeito de estirpe no dialeto lá da Itália. Família, é família. Entendi. E aí a Drangheta é um... É muito problemático você ter delação, porque é sempre membro da família. Ele tem que rastrear a tua família pra sempre, pra saber quem é você. Então é sempre o pai, o filho, o tio, o primo. Então um não dedura o outro. Sim. Não dedura. Tanto que um policial italiano me contou, eu falo assim, a última que a gente conseguiu que ela dedurasse, ela dedurou o pai. Depois ela se matou. Então... Se matou ou se matou? Não, falou que ela se matou de desgosto. Bom, pode ser que... Pode ter se matado de medo dela. Se mataram ela, né? Mas aí, o que que acontecia na Itália? Também faz 30 anos, faz 30 anos, cara, 92. Coincidência. Foi, acho que, semana retrasada. Tinha o juiz Falcone. Ele tava prendendo os corruptos. O que que eles faziam na Itália? Ele fazia cartel pra empresa de lixo, ônibus. Tipo o Brasil. Tipo o Brasil. Empreiteira. Ó, você vai ganhar aqui a licitação, depois eu ganho, depois você ganha. Dinheiro público, corrupção. E esse juiz começou a pegar as máfias e prender. E os caras foram lá e explodiram o carro do juiz. Com a mulher dele dentro. Depois explodiram outro juiz. Depois explodiram um general. E aí a sociedade italiana falou, meu, basta, chega. É sempre a sociedade que fala basta, senão ela vai seguindo. Não vai seguindo. E a sociedade italiana falou, basta. Aí fizeram a operação mãos limpas, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Italiano manipulite. Mas o que as pessoas não ouviram falar é da guarda de finança da Itália. E esse, pra mim, é o pulo do gato. Que pode espelhar, e não só pode espelhar, como tá, vários países estão espelhando. E o Brasil que não tá dando muita bola pra isso. A gente tentou, né? Mas aí depois... Aqui, do jeito italiano, não. Nunca foi tentado, não. A Lava Jato não foi um movimento nesse sentido? A Lava Jato foi mãos limpas. Foi de prender os caras que estavam corrompendo, sim. Mas não de confiscar integralmente. A Itália tem o chamado confisco alargado, não igual do Brasil. Aqui, volta e meia, você vê aqui confiscando a Ferrari do traficante, a mansão do traficante, malas de dinheiro. Só que eles riem, eles dão risada de você. Quantas Ferraias o cara deve ter? É a história do avião. Se eles botam fogo num 747, se você confiscar, você fala assim, pô, confiscaram o jatinho do traficante, com cocaína adentro. Ele ri. Tem mais cem ali que passaram. Então, a sacada da Itália, que aliás é com legislação europeia, não tem nem como dizer assim, ah, é ditatorial. É você fazer o confisco integral, 100% do patrimônio do corrupto, do mafioso, do narco. 100%. E aí, quando você confisca tudo, é tudo. Eu não estou dizendo que é errado você apreender drogas. É importante você apreender as drogas. Mas é igual você ter um vazamento de esgoto na sua casa. Aí você vai todo dia com balde, recolhe esgoto, limpa e continua pingando esgoto no teu chão. Não é melhor você ir lá e tapar a porra do esgoto? Sim. Pois é. As apreensões de droga no mundo inteiro estão batendo recorde. Na América Latina, as apreensões de droga estão batendo recorde. Por quê? Porque a produção de cocaína na América do Sul aumentou três vezes. Três vezes nos últimos anos. Aí acaba aprendendo mais também. Se você dobrar a apreensão de droga, você está perdendo de três a dois. E você não dobra a apreensão de droga, porque é muita droga para você aprender. Então...